Para te acordar um beijo Para me acordar quero algo mais Para te encobrir minha pele Para me seduzir quero algo mais Somente seu jeito, sorriso perfeito Me lembra que já amanheceu Sua boca assanhada Pedindo beijinho Minha amanheceu Genkifire, uusi tulinen purkumi Minha amanheceu Minha amanheceu Minha amanheceu Minha amanheceu Minha amanheceu Minha amanheceu Minha amanheceu